Um evento esperado e que muita gente está ansioso e curioso pra saber as novidades Legends Festival, 300... opa, 300 tickets pra fazer summon Caro Trunks, que legal O Trunks com a espada azul, o melhor que mostrou ali Se você pegar esse personagem, fazer Zenkai, aumentar a estrela com essas summons Você está bem na foto Opa, 3 LF garantido Os personagens 98, 99 e 100 dos tickets são LFs garantidos Ah, e já tem quem vai vir, pode ser o Vegeta ou o Majin Vegeta O Majin Vegeta ainda tem dano e defesa Vegeta Evolution 99 é o melhor E o centésimo Gohan Bicho ou Trunks Os dois são bons, Gohan Bicho e Trunks Os dois tem bônus de Zenkai Os dois tem Blast Armor Os dois cancelam Endurance Os dois são muito bons pra ter na sua conta, pra você se divertir No PVP e colecionar, são muito legais Tem um Step 2 na Centésima Summon Com um desses LFs Cara, aquele Goku Blue ali, que vira o Instinto Superior e o 17 Olha, o 17 e o Instinto Superior você pode adquirir de forma free to play Eu não tenho nenhum dos dois, vocês lembram que eu pulei eles? Justamente pra ter cristais pra outros personagens Tá, os desafios do festival É um festival de login Ele falou que é parecido com o do 5º aniversário Aí você ganha esses itens aí, ó Passo 3 sem cristais ou Z Power de LF Eu sempre opto por Z Power de LF Eu não sei se vocês perceberam Eu peguei apenas uma cópia do Goku e Freeze LF E ao longo do semestre eu fui gastando esses Z Power de LF Eu já tenho o Z Power e o próximo que eu usar ele fica com 7 estrelas Festival de terça-feira Toda terça-feira você ganha uma moeda Já conhecemos esse evento E aí se você trocar uma moeda por 100 cristais Ou pode trocar 3 moedas pelo Z Power de LF O que você escolhe? 300 cristais pro festival Ou o Z Power pra fortalecer seu LF? Fica a seu critério Eita! 1.200 cristais Pelo evento de bônus de login também Só por logar no jogo você vai ganhar 1.200 cristais Nossa! Isso assim, é durante o festival, tá? Aí no total você recebe essa quantidade Mais é Power de LF Pra você pegar com essas medalhas Do login E aí você pode pegar Ah, roupinha personalizada pro Charlotte E um item adicional pro Charlotte E uma mensagem talvez pro Charlotte também Missões especiais 3.000 cristais Caramba! E os tickets pra fazer summon Vocês estão entendendo que até agora ele tá mostrando assim A gente vai conseguir itens Bastante tickets Pra pegar personagens LFs garantidos E ainda cristais Ou seja, se você quiser passar por esse festival Só juntando cristais e fazer a summon 3 Demais! Pegar personagens novos com cristais é opcional Uma campanha suprema de agradecimento Aquelas plaquinhas Você ganha essas plaquinhas De acordo com a quantidade de Samus que você fez durante o ano Se você fez muita summon Você vai ganhar mais Se você fez pouca você ganha menos Aí você troca essas plaquinhas por esses itens Cartinha do Vedito The Power de LF Tickets pra fazer summon Rage Boss do festival Ó, 700 cristais Por cada raid E vão ser 5 raids 3.500 cristais Ó, e um adicional de 300 cristais Pegando essas moedas Chamadas raid honor Aí você troca essas raid honors por esses itens Nossa! 4 raid honor Você pega o Multi Z Power 600 Cara, nesse festival a gente vai poder tunar os personagens LFs Hoi Poi De volta Você jogador vai deixar sua conta recheada de cristais E vai poder fortalecer muito o personagem LF que você gosta Seja o novo que vier ou algum antigo É um evento novo, hein? Festival Face Off Você completa aqueles eventos de PVE E pega um ticket com LF Com a chance do personagem vir 10% E são esses personagens Esses aí o melhor É o Super Saiyajin 4 E o Black Roxo Festival Duel 2023 Mais cristais Mais cristais Tá? É uma raid especial Tá? É uma raid também Esse festival Duel 23 Festival Treasury Battle Até no casual Vai ter cristais No aniversário Também teve Se eu não estiver enganado agora Eu gastei 17 mil que eu tinha juntado E depois Na minha contagem Foi mais ou menos uns 15 mil Evento pra fortalecer os equipamentos Mega upgrade bonança Pelo que ele tá falando aí Aqueles equipamentos fortes Onde é difícil de fazer upgrade É como se a chance fosse reduzida Tá? Então se você quer fortalecer um equipamento A hora é agora E aí é pra quem tá começando Focar no modo história Ter aí mais recompensas Ao fazer o modo história Treinar a personagem também A chance O tempo é reduzido pela metade De você treinar o personagem Então é hora de fortalecer a conta É agora Festival Legends Rankings Coming Esse Legends Rankings Pra quem não sabe É aquele evento Onde você farma Os equipamentos específicos Pra personagem suporte Personagem blast Personagem melee Esse evento Ele é de missões O Legends Rankings Você dá uma olhada na lista E você completa as missões Aí você vai ter prêmio em dúvida E topo O topo Hakai Vai receber Zenkai Topo Hakai É Quer ver? Aí ó Zenkai no topo Hakai O Deus da Destru Que massa Ah Foi inesperado Pô Podia fazer um Zenkai massa nele Sabe por quê? Ele é massa Aí tá falando Ele vai fortalecer O Goku Blook Revive em Instinto Superior E vai fortalecer Aqui a Wii Mas ainda assim O personagem em si Tomara que faça um Zenkai Legal nele Não esperava Festival de Cop Contra o Gohan Beast Choice Battle São os e-powers Do Choice Panzinha Olha Se bem que a panzinha Já tá estrelada Mas quem não tem a panzinha Que vai começar a jogar agora Pega ela Não pensa não Pode ir na panzinha Ela tá no jogo há um ano E até hoje é usado Novo equipamento único Pra Universe Marvel Saga Saga de filme Super Hero Eu gosto de equipamentos Abrangente Assim Esses dois equipamentos Vão servir pra vários personagens A Yuka chegou com o pé direito No jogo No geral Gostei de tudo Dois banners Muitos eventos Pra pegar cristais Na minha contagem aqui Passou de 10 mil Fácil Muitos eventos Pra TZ Power Pra evoluir Personagem LF Posso depois vir aqui Falar pra vocês Qual evoluir Qual compensa E vai ter mais Legends Festival Também tem personagem Ultra E tudo indica aí Que pode ser sim A Keflinha Ultra E pode ser também Uma grande surpresa Meus queridos amigos Muito obrigado Atenção Até os próximos vídeos E salve